Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Ronen. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Então, lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Tudo bem com vocês? O Guilherme falando aqui. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão que eu compartilhei hoje no Stories do Instagram. Mas eu sei que muita gente não assiste os Stories. O Instagram não entrega para todo mundo. Muita gente evita abrir o Instagram o tempo todo porque a gente tem que ser produtivo nessa vida também. Então eu vou falar aqui para vocês, para a nossa família, para o nosso grupinho fechado aqui do canal do Telegram. É o seguinte. Uma leitora, ela teve um comentário curioso sobre um post que a gente falou sobre o alarme de 20 minutos. O alarme do impulso. E o que é o alarme do impulso? O alarme do impulso é assim. Vamos supor que nesse momento eu estou com vontade de comer um chocolate. Eu estou com muita vontade de ter um chocolate em casa. E eu acho que eu mereço esse chocolate por algum motivo. Ou porque eu treinei direito, ou porque estou fazendo o jeito certinho há um bom tempo. Mas eu estou naquela como ou não como, como ou não como. Eu quero e tenho, mas será que eu devo? Então ela faz assim. Surge esse impulso. Você coloca um timer, um relógio, um cronômetro de 20 minutos. E daqui a 20 minutos você reavalia a sua decisão. Você vai fazer o seguinte. Você vai esperar esses 20 minutos. Não vai comer o chocolate nesse interim. E aí, quando chegar o alarme, quando ele apitar, você vai poder avaliar com mais clareza, com mais calma. Será que eu realmente quero? Você fala assim, eu quero. É um quadradinho. Eu gosto, eu ganhei de presente. Não sei o que, eu vou comer. Ou então você vai falar, não, realmente não queria tanto assim. Não vai ser bom pra mim. E não come. Aí, a gente postou isso no post do Instagram. Que eu vou deixar aqui, linkado aqui embaixo, o post original pra vocês verem. E já te conto o que aconteceu na conversa com os nossos seguidores. Então você viu o post aí. Viu que ele foi bastante elogiado. Muita gente gostou desse conceito. Mas uma seguidora nossa, e eu não vou mencionar o nome aqui, ela mandou assim pra gente. Olha, pra mim não funciona. Porque mesmo se eu adiar, botar o timer pro dia seguinte, eu sempre acabo cedendo à tentação. Eu sempre cedo. E isso me lembrou de uma história engraçada, na verdade, né? E como que isso poderia ser positivo pra ela. É o seguinte. Se ela consegue fazer o mais difícil que é adiar a tentação até o dia seguinte, por que que no dia seguinte ela não resolve e adia por mais um dia, por exemplo? E a história que isso me lembrou foi uma história que é contada no livro Vagabonding, do autor americano Rolf Potts. Ele conta, nesse livro, sobre os monges de uma certa ordem lá que viviam no deserto e que eram presos pelos seus votos, né? Eles tinham uma obrigação, tinham dado a palavra deles, de que eles não iriam viajar, não iriam ter riqueza, não iriam ter mulher, aquela coisa toda aí é o voto lá pra entrar nessa ordem. E eles queriam muito viajar. Eles queriam muito viajar. Então o que que eles faziam? Eles ficavam sonhando e planejando a viagem, né? Como no caso da nossa amiga que quer ceder a tentação. Mas nunca executavam. Então quando eu tava no verão, eles falavam Ah não, agora tá muito quente. Vamos no inverno. Quando chegava o inverno, falavam Ah, mas agora tá muito frio. Vamos no verão. Aí quando chegava o verão do ano seguinte, Ah, mas esse ano tá chovendo demais. Vamos no próximo. E ficavam sempre planejando e adiando essa viagem justamente pra conseguir manter os seus votos sem se sentir tão frustrados. Então basicamente, se você consegue adiar o seu impulso, é só continuar adiando ele. Você não precisa ceder a ele quando chegar o verão ou o inverno. E mais ou menos essa é a reflexão que eu quis trazer. Agora, existe um ponto muito importante pra gente tomar cuidado nesse sentido. E o ponto é o seguinte, pra gente não deixar isso acontecer ao contrário, quando a gente não quiser. Então, se a gente falar, comece a dieta amanhã, é importante não adiar. Porque seguir a dieta é algo que a gente quer. Comeu chocolate amanhã, tudo bem você adiar porque você não queria comer em primeiro lugar. Num caso, você tá usando de maneira deliberada pra conseguir atingir seus objetivos. E no outro, você tá deixando a vida acontecer com você e tá adiando seus reais objetivos. Então muitas pessoas fazem isso com Ah, não, no mês que vem eu começo a economizar um pouco o meu dinheiro. Ah, no semana que vem eu vou na academia três vezes. Na semana não fui nenhuma. Ah, amanhã eu começo a dieta. Segunda-feira eu faço tal coisa. Não, quando acabar esse projeto difícil, vou me dedicar mais à minha família. E acaba, enfim, deixando a vida passar sem que a pessoa realmente faça as coisas que ela deseja fazer. pra avançar a sua vida de acordo com os seus próprios propósitos e prioridades. Cada um sabe qual é o seu. Mas eu quis trazer esse exemplo aqui porque todos nós devemos ter alguma área dentro de nós que a gente tá adiando as coisas. E queria saber de vocês também se vocês sentem isso, se já sentiram isso com a questão da alimentação, que é o que a gente mais fala aqui no Senhor Tanquinho, e se esse conteúdo foi bom. Então eu vou abrir aqui uma enquete pra saber se vocês gostaram, se querem mais conteúdos desse tipo. E também, se vocês quiserem contar o que acharam e tal, como aqui no Telegram não tem muito esse feedback direto, podem mandar pra gente por e-mail, ou pelo Instagram, ou comentário no YouTube, ou qualquer lugar que vocês sabem que a gente lê e sempre responde, tá certo? Era essa a reflexão que eu queria deixar. Depois me conta o que você achou desse áudio, se quer ver mais coisas assim, se não quer. E a gente vai se falando. Um forte abraço do Senhor Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde.